Ora, uma das questões que surge às vezes no fórum, aliás no grupo Facebook do WordPress Portugal e provavelmente também no fórum, é como é que se fazem as configurações de custos de envio diferentes dependendo da zona de entrega. Eu vou fazer aqui uma explicação muito simples de como é que podemos criar várias zonas de entrega ou zonas de envio, como se chamam no e-commerce, para que possam perceber. Obviamente vou criar custos de entrega muito simples e vou-me limitar apenas às taxas fixas. Portanto, por omissão, quando entramos nas configurações do e-commerce em envio, temos apenas uma zona que se chama localizações não cobertas pelas suas outras zonas. Isto é basicamente o resto do mundo. Ora, se nós entrarmos aqui nesta zona, podemos adicionar, vamos imaginar uma taxa fixa e vamos imaginar que nós, para o resto do mundo, e vamos lhe chamar aqui resto do mundo, cobramos 50 euros. Eu vou dizer que não tem IVA só por uma questão de simplificar o exemplo. Vamos dizer aqui 50 euros. E vamos criar agora uma zona para Portugal. Vamos lhe chamar Portugal. selecionamos aqui o país e vamos criar uma taxa fixa e vamos imaginar que para Portugal Continental, nós temos um custo de 20 euros. Ok. Já agora vou mudar aqui o nome da taxa fixa para ser mais perceptível. Portugal. E vou lhe chamar Portugal Continental. Agora, se vamos aqui ao nosso site e fizermos uma compra, se dissermos que, por exemplo, estamos nos Estados Unidos, vamos ter um custo de 50 euros, mas se alterarmos para Portugal, vamos, obviamente, ter um custo de 20 euros. Mas vamos imaginar que para as ilhas temos que cobrar mais do que estes 20 euros. Por omissão, no e-commerce, só o poderíamos fazer por códigos postais, o que é um trabalho, é algo muito trabalhoso e nada fácil de configurar. Por causa disso, eu lancei um plugin, um plugin da WebDados, chamado Distritos de Portugal para o e-commerce, que podem instalar a partir do repositório no WordPress.org e que vai adicionar ao e-commerce os 18 distritos de Portugal Continental e as duas zonas autónomas, a regiões autónomas, aliás, Açores e Madeira. Eu já tenho este plugin instalado e, portanto, o que vamos fazer é criar uma nova zona de envio e vamos lhe chamar Ilhas e vamos aqui escolher Açores e Madeira. São estas opções que não aparecerão se não tiverem este plugin instalado. E, portanto, vamos guardar aqui a zona e vamos adicionar um método de envio e vamos imaginar que para os Açores e para a Madeira, em vez dos 20 euros de Portugal Continental, temos que cobrar 30 euros. Temos que chamar Ilhas e vamos colocar 30 euros. E vamos voltar aqui às nossas zonas de envio. E, portanto, agora que temos isto configurado, se fizermos aqui uma alteração para Açores, vai acontecer uma coisa interessante, que é o valor não atualizou. E isto porquê? Porque o e-commerce vai ler, vai atribuir o custo de acordo com a primeira zona que faz o match com a morada do cliente. Portanto, é importante que esta ordenação seja efetuada, para que ele primeiro encontre a zona das Ilhas e depois apenas Portugal. Ou seja, esta lista de zonas de envio tem que estar ordenada do mais específico para o menos específico. Neste caso, Ilhas, Portugal, resto do mundo. Ok? Se atualizarmos aqui... Isto é um erro bastante comum. Vamos verificar que já temos 30 euros para as Ilhas. Portanto, se estivéssemos em Aveiro, os 20 euros, ou se estivéssemos na Polónia, os 50 euros. Ok? Pronto. E para já temos configurações feitas por resto do mundo, que temos sempre, por país e depois por distrito. Dentro do país. Mas vamos imaginar que temos uma situação em que, à volta da nossa sede, temos a possibilidade de fazer uma entrega com custos, uma entrega gratuita. Por exemplo, porque vamos nós fazer entrega. Temos essa capacidade de fazermos nós essa entrega. Ora, aí temos obrigatoriamente que usar os códigos textais. Ok? Pode ser algo trabalhoso, mas é algo que o temos que fazer. Eu compilei num fecheiro de Excel, deixem-me puxar aqui para este ecrã, a tabela dos códigos postais que pode ser descarregada a partir do site dos CTTs. E, portanto, na verdade, são três fecheiros de texto que eu compilei aqui num fecheiro de Excel, que tem os distritos. Na verdade, eles separam aqui por ilhas, em vez de só Açores e Madeira, porque, na verdade, isto é que é o correto. E por conselhos. Ora, aqui no caso, eu estou no conselho do Seixal, e então vamos descobrir aqui, antes de mais, qual é o conselho. Portanto, se vamos aqui ao distrito, podemos fazer aqui uma pesquisa, Seixal. Onde é que ela está? Está aqui. E sabemos que é no distrito 15, porque temos aqui distrito 15, Setúbal, e no conselho 10, Seixal. Portanto, se viermos aqui aos códigos postais, à tabela de todos os códigos postais, isto é um bocadinho lento, porque esta tabela é enorme, e se filtrarmos aqui pelo distrito número 15, e depois, pelo conselho número 10, vamos obter uma lista de todos os códigos postais do conselho do Seixal. Eu já tinha ordenado esta lista pelo primeiro campo do código postal e a seguir pelo segundo campo, que é para termos esta lista ordenada. Então, podemos tirar a conclusão que o primeiro código postal do conselho de Seixal, que é o 2840-001, e o último será isto, isto é muito, muito lento esta tabela. Se eu consigo puxar aqui para o fim. Pois, puxei demais. E o último será o 2865-999. Então, o que podemos fazer é, e assumindo que temos a certeza que não existem códigos postais no meio destes, noutros conselhos, o que podemos fazer, então, é adicionar aqui uma nova zona de envio, em que lhe vamos chamar Seixal. Podemos limitar logo ao nosso distrito de Setúbal, por uma questão de segurança, e fazemos aqui uma limitação por código postal. E então, o que vamos colocar aqui é 2840-001, reticências, ou três pontos, aliás, não são reticências, 2865-999, e vamos adicionar um método de envio, que até vamos dizer que é o envio grátis. E vamos guardar a outra 6. Soltando as nossas zonas de envio, cá está, mais uma vez, é importante que a ordem esteja correta. E se viermos aqui, e dissermos que a nossa morada, ora, é, portanto, Portugal, escolhemos o distrito de Setúbal, vamos ter, obviamente, os 20€. Mas, se colocarmos um código postal, 2840, dentro daquele intervalo, a opção de entrega passa a ser o envio grátis. Ok? Portanto, temos uma primeira zona mais específica, em que filtramos, não apenas pelo distrito, mas por um intervalo de códigos postais. Aqui, obviamente, poderá ser necessário, na configuração, ter mais do que um intervalo, ou seja, se for uma zona que tem códigos postais, que não são tão lineares, pode ser possível, portanto, criarmos aqui dois ou três intervalos diferentes. Depois, temos zonas de envio limitadas pelo distrito. Neste caso, é útil para, em Portugal, principalmente para os Açores e para a Madeira. Temos uma zona de envio que é todo o país Portugal e temos, então, ainda o resto do mundo. Espero que seja útil.